Música A pauta enviada pelo Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB trata sobre o número de vagas de estacionamento limitadas destinadas aos advogados que militam no Fórum de Recife em Pernambuco A proposta pede a intervenção do Conselho Federal no procedimento de controle que tramita no Conselho Nacional de Justiça Destaca a OAB Pernambuco na petição inicial do procedimento administrativo que o local em questão é reconhecidamente inseguro sendo diuturnamente registrados crimes na região Logo, a limitação do número de vagas nos estacionamentos ao redor do Fórum expõe advogados e cidadãos a perigos constantes principalmente porque tem-se ali ao lado a maior favela do Recife favela do Coque Além dos riscos à segurança, informa a OAB Pernambuco que a Prefeitura de Recife passou a exercer intensa fiscalização na área impedindo o estacionamento nas margens das ruas ao redor do Fórum e que os demais meios de transporte para o local são precários e em número reduzido De acordo com a OAB Pernambucana existem mais de 700 vagas distribuídas em 3 estacionamentos e apenas 54 delas foram disponibilizadas ao público em geral indo contra a Constituição, as leis federais e locais além do Estatuto da Ordem Para o relator, é necessário que a Ordem intervenha na situação É que, como preceptua o artigo 54 do Estatuto da OAB compete ao Conselho Federal dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB representar os interesses dos advogados bem como velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia Além disso, consta como finalidade princípio da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa dos advogados nos termos do artigo 44 do já referido Estatuto Nesse sentido, e por afigurar-se plausível a argumentação do Conselho Seccional da OAB nos autos do procedimento de controle citado em trânsito do Conselho Nacional de Justiça cabe a este Conselho Federal intervir no feito auxiliando a OAB Pernambuco na defesa das prerrogativas dos advogados pernambucanos visto que atitudes como a verificada em Recife espalham-se por todo o Brasil em uma ação cada vez mais flagrante de ofensa à dignidade profissional do advogado Situações semelhantes à da capital pernambucana também foram relatadas pelos conselheiros federais de outros estados Realidade que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e conselheiro federal por Pernambuco, viola os direitos dos advogados O que está ocorrendo aí é negativo ao acesso à justiça a negativa ao caráter essencial atribuída a nós advogados pela Constituição Federal e uma atitude que de nenhuma forma pode se justificar quer dizer, a destinação de menos de 10% da totalidade das vagas e ainda assim para todo o público dentre os quais o advogado então pedimos e pugnamos e rogamos pelo apoio do Conselho Federal a essa proposição a essa representação no Tribunal, no Conselho Nacional de Justiça Já o presidente da seccional pernambucana reforçou que a questão tem sido desvalorizada pelo CNJ Essa questão no CNJ tende a ser amesquinhada e tratada dentro do conceito equivocado que vem se sedimentando naquele colegiado de prestígio ou desprestígio a autonomia administrativa das cortes dos tribunais e isso para nós é uma questão muito cara muito simbólica O voto do relator foi seguido de forma unânime pelo plenário da ordem Além disso a entidade decidiu autorizar a atuação do Conselho Federal em situações semelhantes das cortes 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 O que é isso?